O gol irregulado internacional sobre o Corinthians no qual quatro jogadores estavam impedidos repercutiu entre os jogadores alvinegros no fim de tarde deste domingo, na Arena, em Itaqueira. O Meia Jadson, um dos melhores em campo, foi quem falou sobre o tema na saída do estádio, na Zona Mista em conversa com os jornalistas. Jadson admitiu que o erro do bandeira Leone Carvalho Rocha, aos 44 minutos do primeiro tempo, vale dano o gol de Leandro Damião, foi assunto já mesmo no vestiário da Arena, durante o intervalo da partida. O pessoal no vestiário acompanha e acaba comentando no vestiário se foi impedido ou como foi o lance. A comissão também acaba revendo os lances, e eles comentaram. A gente fica chateado pois poderia sair com a vitória se não fosse o erro do bandeirinha. Descorreu o camiso 10 sobre o deslize da arbitragem, devidamente informados sobre o erro da equipe de arbitragem. Os jogadores do Corinthians, chateados com o prejuízo, até então derrota parcial, cobraram o árbitro Eduardo, Tomás e Aquilo Valadão e seus auxiliares no retorno dos times ao gramado para o segundo tempo. Comentaram que tinha sido impedido o gol. A gente fica um pouco chateado, treinamos essas bolas paradas, a linha defensiva, às vezes por causa do bandeirinha acaba tomando um gol aos 45 do primeiro tempo. A equipe estava jogando melhor. A gente fica um pouco chateado e ali na volta fomos conversar com ele, falar que o bandeirinha tinha errado, para não acontecer isso, porque acaba comprometendo o nosso trabalho. Contou Jadson, erro de arbitragem à parte, Corinthians e Internacional fizeram um jogo para ele sem muitas chances de gol para nenhum das duas equipes. O experiente meia alvinegro, contudo, saiu em defesa da postura adotada pelos comandados de Jair Ventura. A equipe do Internacional é muito qualificada, sabíamos que seria difícil. Dentro de casa estávamos precisando da vitória. A equipe foi para cima, brigou. Claro que a gente queria, sair com a vitória, mas um pate, pela forma que foi, até foi vantajoso para nós, declarou. Obrigado. 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 Obrigado.